GP, Guarda Patrimonial de São Paulo, faz uma segurança sob medida. E se você ainda não terceirizou o serviço de segurança da sua empresa, tá perdendo quanto, Garcia? Tá perdendo muito dinheiro e tá perdendo muito tempo também. Porque a GP, agora Patrimonial de São Paulo, tá no mercado há mais de 30 anos e efetivamente tem condições de oferecer pra você a melhor segurança e o equilíbrio entre a segurança física e eletrônica. Certo. E inclusive vocês fizeram até uma pesquisa, né? Pra quem não terceirizou o serviço de segurança, tá deixando de ganhar até 40%. É isso? Exatamente. Esse atualizando até 40%. E nesse momento a gente gostaria que você entrasse em contato com a Guarda Patrimonial de São Paulo no telefone 873-7000 e nós vamos mandar um especialista, um técnico até você pra fazer o levantamento da sua necessidade. Enquanto isso você tem as imagens aí, né? O pessoal treinado em academia com o certificado ISO 9002 na academia da GP, tá certo, Garcia? Isso, certificação ISO 9002 na nossa academia e a GP Segurança Eletrônica, que hoje é uma realidade pra todo mundo. Com baixos custos, com uma resposta bastante eficiente, você pode ter a segurança de uma empresa que está no mercado há mais de 30 anos quando você precisar no momento em que você realmente necessitar. Monitoramento 24 horas por dia através de sensores e, veja bem, o equilíbrio entre a segurança física e eletrônica é posicionado através dos nossos técnicos, dos nossos consultores. E com a segurança eletrônica ficou muito mais fácil, porque os custos também são reduzidos, né? Os custos são bem reduzidos e, logicamente, você tem o problema, nós temos a solução. Então, GP Guarda Patrimonial de São Paulo, você vai contar com uma ótima equipe e, como o Garcia falou, com 30 anos de experiência no mercado não é à toa, né? Aproveite e você pode ligar pro 873-7000, horário de funcionamento de vocês, Garcia. O atendimento comercial é de segunda, sexta, às oito, às dezoito, mas você pode ligar agora com o telefone 873-7000, porque o atendimento é 24 horas por dia. GP, Guarda Patrimonial de São Paulo. Segurança pra você.